Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aí ele diz assim Não adquirira conhecimentos especializados da matéria Ou seja, ele não se especializou em psiquiatria Todavia, ele, André, não ignorava constituir essa doença Uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna E até hoje O psiquiatra, a gente percebe Que ele fica ali tateando Primeiro a tentar descobrir o medicamento Que possa fazer com que aquela criatura se aquiete um tanto Então dentro da ciência humana O tratamento que a ciência humana consegue É só a medicamentosa Não tem como tratar o psiquismo E aqui nós vamos entender Neste caso aqui O porquê que esse irmão está chegando Ao precipício da esquizofrenia E é esse cuidado que nós temos que ter Porque tem muito esquizofrenico andando pela rua Como se fosse normal E não é Então nós temos que começar a ter cuidado Quando nós começamos com um monte de neurose Com limpeza Com a coisa assim Se você vê um tapete fora do lugar Você começa a se incomodar Você tem que ir lá e colocar aquilo no lugar A regra é Todo o excesso é desequilíbrio Saiu do meio, já desajustou Então o nosso trabalho, o nosso esforço Era para nós nos mantermos no equilíbrio Nem muito bagunçado e nem neurótico O equilíbrio Senão daqui a pouco a gente está surtado Porque nós vamos criando essas neuroses Ao ponto de tirar a nossa paz Quando é que eu sei que algo é ruim? Quando me tira a paz Quando eu brinco com Deus e o mundo Isso é neurose Então aqui nós estamos vendo um caso E vamos ver o que levou esse irmão A se desassociar de si mesmo E a chegar ao ponto de uma esquizofrenia Então vem agora Calderaro Respondendo a colocação de André Luiz Ele disse assim Olha, eu não posso ajudar muito Porque eu não estudei nessa área Este ramo ingrato da ciência Que estuda a patologia da alma Declarou o companheiro Compreendendo a minha incipiência A minha ignorância, né? É, há muito tempo Campo de batalha Entre fisiologistas e psicologistas Porque a fisiologia tenta dizer Que é algo orgânico, físico Na máquina cerebral E o psicologista declarando Que é comportamental, né? Tal conflito é, em verdade, lamentável e bizantino Bizantino, gente, é pretencioso, tá? Inútil Uma vez que ambas as correntes Possuem razões substanciais Nos argumentos com que se digladiam Essa pretensão é porque O intuito de se prevalecer Então a psiquiatria, a ciência humana Querendo se prevalecer A psicologia querendo prevalecer Mas os dois estão certos É necessário a união É físico, é É psíquico, também é Começou como? Do psíquico e reflete no físico Quando eu falo de psiquismo Eu estou falando de espírito Quem é o ser pensante? É o espírito Quem é o ser moral? É o espírito Somos contudo Somos contudo forçados a reconhecer Que a psicologia ocupa melhor posição Por escalpelar o problema Nas adjacências das causas profundas Ao passo que a fisiologia Analisa os efeitos E procura remediá-los na superfície Aqui ele já explicou Olha como ele diz Somos contudo forçados a reconhecer Que a psicologia ocupa a melhor posição Por quê? Por analisar com minúcia É isso Escalpelar é isso Examinar minuciosamente O problema nas adjacências Das causas profundas Que levou uma criatura a surtar Ao passo que a fisiologia Ela analisa só o quê? O efeito Mas a causa Ela é psicológica É comportamental Então tenhamos cuidado Manter a mente saudável Por exemplo Nós temos muitos irmãos Qual é a característica do psicopata? Ele se desassocia da emoção Então nós temos muitos irmãos Trabalhando De gravada Psicopata Ele só vê cifrão Sem ter a mínima sensibilidade Se isso vai trazer dor Para A, B ou C Olha vai ter que derrubar Aquelas casinhas ali todinhas Para poder fazer isso Derruba Mas derruba Eu tenho que fazer e pronto Você é um psicopata Não tem sensibilidade Se desassociou da emoção E se continuar Vai caminhar para uma esquizofrenia Se nessa ou na outra Porque já está A gente está caminhando para isso Então se eu começo a me desassociar Da emoção Isso denota uma psicopatia Você imagina uma criatura Que vende produtos Para uma escola Para alimentação das crianças Aí o material dele E aí o material dele venceu Ele vai adulterar A data de validade Para vender aquele material Para a escola E às vezes Quem está comprando Inclusive sabe E aí vai 20% para lá 30% Isso é psicopata Isso é um processo De psicopatia já Tem vários tipos Tem vários níveis Logo após O assistente Recomendou Me examinar A esfera mental Do visitar Agora Calderário olhou para André E disse André Mergulha no campo mental dele Ao escutei Procurar conhecer Procurei conhecer O íntimo Ficando Aterrado Com as inquietudes Que ele povoava No ser Ficou aterrado Ele ficou assim Meu Deus Olha como está a mente Desse cara O cara está deitado No divã Um quarto Cheio de rococó Perfumado Cheiroso Mas vivendo Um verdadeiro O que? Inferno Inferno Ao escutei O íntimo Procurei A conhecer O íntimo Ficando Aterrado Com as inquietudes Que ele povoava O cérebro Apresentava Anomalias Estranhas Toda a face Inferior Mostrava Manchas Sombrias Toda A face Inferior Mostrava Manchas Sombrias Os distúrbios Da circulação Do movimento E dos sentidos Eram Visíveis Calderar Apresentara-me Fabrício Classificando Como esquizofrênico Para a espiritualidade Ele já era Um esquizofrênico Mas Não estaríamos ali Perante um caso De neurastenia Cerebrocardíaca Eu digo Vale a minha Meu Deus Neuro Cerebro Astenia Fraqueza Agora A neurastenia Como é que ele usa? Cerebrocardíaca Mas nós sabemos Mas nós sabemos Que todo Desequilíbrio Físico É resultado De uma alma Desequilibrada Então Neuro É o cérebro Astenia Fraqueza Fraqueza Do cérebro É um Transtorno Psicológico Resultado De enfraquecimento Do sistema Nervoso Central Culminados Em Astenia Física E Mental Isso foi descoberto Em 1869 O instrutor Viu-me pacientemente E observou Diagnóstico Exato No aspecto Em que o nosso amigo Se apresenta hoje A esquizofrenia Contudo Originando-se De sutis Perturbações Do organismo Perispirítico Traduz-se No vaso físico Por surpreendente Conjunto De moléstias Variáveis E indeterminadas No momento Temos aqui A doença De Christenhaber Só um pouquinho Vamos ouvir aqui Que a Maria Luisa Ela pesquisou aqui Depois a gente Complementa Se for necessário Ela tem esse nome Em homenagem A um médico húngaro Maurice Christenhaber Que nasceu na Sérvia Em 3 de abril De 1836 Ele foi o primeiro médico A identificar Esse tipo de esquizofrenia Que se manifesta Com ilusões sensoriais Vertigens E sempre acompanhadas De forte taquicardia Ele morreu em Paris No dia 10 de abril De 1883 Exatamente Médico húngaro Então hiperestesia Ilusões sensoriais Ilusões sensoriais E vestígios Quando ele diz aqui Quando ele tem ilusões Vem acompanhado dele O que? Taquicardia Por isso que ele usou o termo Cerebro-cardíaco Porque é algo Cerebral E cardíaco Ele tinha as ilusões sensoriais As vertigens E sempre com muita taquicardia Bora lá Mostrando grave expressão No semblante Acrescentou o caldeirado Repara contudo Além dos efeitos mutáveis Analisa a mente E os domínios das sensações Lancei mais profundamente A sonda de minha observação Sobre os quadros interiores Do inferno E percebi-lhe imagens Torturantes na tela da memória Em si mesmo Fabrício não se dava conta Do que ocorria no plano externo Braços imóveis Olhos parados Mantinha-se distante Das sugestões ambientes No íntimo Todavia A zona mental Semelhava-se A formália Ardente Olha o inferno Por isso que o André Colocou esse termo Formália ardente Então quem olhasse Para o Fabrício Ele dizia Nossa ele está tão calmo Mas o olhar dele Era perdido Ele já E ele não tinha Estava totalmente desassociado Ao que estava acontecendo Em torno dele Totalmente desassociado Então quem olhasse Mas ele já estava Dentro do próprio inferno dele Vamos ver o que levou ele A estar nesse estado Vamos lá Lancei mais profundamente A sonda da minha observação Sobre os quadros imperfeitos Então ele vai usar o que? Que no íntimo Todavia A zona mental Semelhava-se A uma fornalha Ardente Quando você está aqui A gente percebe isso Às vezes você está Conversando com alguém Mas você olha Você sabe que a pessoa Não está aqui Ela está se desassociando Cuidado Isso já não é muito bom Você vai tomar um banho Você fica pensando Será que eu passei shampoo? A pessoa começa a se desassociar Da realidade Entendeu? Você está andando no carro Você diz Eu nem me lembro De ter passado por ali Saúde mental Então nós temos que começar A estar consciente No uso Do mundo objetivo Temos que cuidar Disso aqui Por quê? Por que que eu passei E não lembro se passei? Por que que eu tomei banho E não me lembro Se eu passei o shampoo Uma ou duas vezes? Porque eu estava o quê? Fazendo um barulho mental Muito grande Pensando muitas coisas Ao mesmo tempo Quer ver? Às vezes a gente está aqui Sentado Olhando para a tia E eu pergunto O que que eu falo aí? A pessoa O brasileiro Nós os latinos Somos muito perturbadinhos O nosso irmão oriental Pode prestar atenção São diretos Atenciosos Uma coisa de cada vez Quando faz Normalmente Normalmente é isso Mas o primeiro equilíbrio dele É a mente Está focada No que está fazendo São extremamente disciplinados Não é o nosso caso É conversa aqui Conversa ali Fala aqui Fala ali Fala aqui Atenta o celular Faz um monte de coisa Não dá conta Vai tomar banho Leva mil pessoas Para dentro do banheiro Vai dormir Leva até o chefe Para dentro Para cima da cama Fica pensando O que é isso? Mas é momento de silêncio Então como Como eu conseguir Aqueatar minha mente Se eu não exercito Isso diariamente Olha aqui O estado de perturbação Desse irmão aqui É justamente o que? O nosso André Já falou assim Olha Ficando aterrado Voltei lá atrás Com as inquietudes Inquietudes Que ele povoava O ser Onde está gravada A lei de Deus? Quem é o maior juiz A nos julgar? A própria consciência Por isso quando eu digo Eu estou em paz Eu estou querendo dizer assim Eu estou em paz Com a minha consciência Não matei Não roubei Não me prostituí Honrei pai e mãe Fui uma esposa digna Uma mãe digna Uma irmã digna Uma filha digna Não humilhei ninguém Não maltratei ninguém Você está em paz Com a sua consciência Você não precisa Tomar medicamento Para dormir Você só dorme Que a mente Está em paz Você respira assim Vou contar os carneirinhos Um, dois Ok Já foi Hoje eu tenho Meu sobrinho Paulo Henrique Ele teve Uma época que ele teve Que dar plantão Em farmácias Logo que ele estava formando Ele chegou comigo Que sentia A senhora não tem Noção Na quantidade De antidepressivos São caríssimos E remédios Para dormir Sai mais do que Remédio para grife Olha o nível Que está a nossa humanidade Você imagina Não conseguir dormir Tem que ser movido Por um medicamento E a quantidade De antidepressivos Então olha Que nível A sociedade chegou Nós estamos Adoecidos Da nossa mente Nós estamos Com a mente Adoecida A imaginação Super excitada Detinha-se Ao ouvir O passado E o André grifou Ouvir o passado Mente dele Relembrando o passado Recordava-lhe a figura De um velhinho agonizante André falando Que ia na mente O Fabrício Olha lá Recordava-lhe a figura De um velhinho agonizante Morrendo Escutava-lhe as palavras Da última hora do corpo A recomendar-lhe aos cuidados Três jovens presentes Também ali Na paisagem De suas reminiscências A imagem estava Na cabeça do cidadão E André vendo O moribundo Devia ser-lhe o pai E os rapazes Irmãos Conversavam entre si Chorosos De repente Modificavam-se-lhe as lembranças O ancião e os jovens Pareciam revoltados Contra ele Acusando Nomeavam-no com Descaridosa Designações Imagina Vocês entenderam? Essa visão dele É aquilo que lá O médico denominou Como uma alucinação Não é alucinação não É real É real? É real 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 Exatamente Exatamente O doente Ouvia as vozes internas Ansioso Amargurado O doente Ouvia as vozes Internas Porque imagina O pai fez um pedido Subentende que ele não cumpriu Não foi fiel O pai se revoltou E os filhos se revoltaram Aí de duas Uma Ou realmente é a presença desses espíritos Ou é a própria consciência de culpa As vozes dos irmãos e do pai Em verdade é a voz dele É a acusação interna E ele vê como se fosse o pai e os irmãos acusando Entendeu? O doente ouvia as vozes infernais Internas As vozes internas Ansioso Amargurado Desejava desfazer-se do pretérito Ele desejava esquecer Apagar Pagaria pelo esquecimento Qualquer preço Ansiava de fugir A si próprio Mas em vão Como que foge de si mesmo? Tem como Sempre as mesmas recordações Atrozes Cartigando-lhe A consciência Verificava-lhe eu Os estragos orgânicos Resultantes Do uso Intensivo De analgésio A própria química O medicamento A farmacologia E destruindo o corpo dele Entende? Aquele homem Deveria estar duedando Consigo mesmo Desde muitos anos Achava-me no exame Da situação Quando uma senhora idosa Surgiu no aposento Tentando chamá-lo A realidade Vamos Fabrício Não se alimenta hoje? O interpelado Vagueou o olhar Pela sala Esboçou uma resposta Negativa Sem palavra E deixou-se ficar Na mesma posição A matrona insistiu A favo Mas não conseguiu Demover E porque Prossegui-se A tensiosa Buscando ministrar-lhe Um caldo O enfermo Levantou-se De súbito Como se houvera Repetinamente Enlouquecido Esbravejou Expressões Inconvenientes E ingratas Vermelho De cólera Repeliu O oferecimento Surpreendendo-me Pela crise De negro Destrambelhado Qualquer semelhança Se você já fez Essa cena Começa a colocar As barbas De moro Já levantou Regalou o sol Chamou palavrão Você consegue recordar De alguma imagem Sua parecida Numa discussão Isso Naquilo outro Isso já é o estado De doideira Da gente Mas não é isso Que eu costumo dizer Quando você vê Uma pessoa Berrando Gritando Você olha Ele não está normal Não Você vai discutir Com o doido Não está normal Uma pessoa normal Lúcida Não faz isso Olha Quando alguém chegar Da tua família Porque não tem ex-família Família é família Então quando chega De repente Vamos dizer Que o teu fofo Ou tua fofa Está vindo O teu encontro alterado Como você é espírita Vai a dica Entra em prece Eu já fiz o teste Funciona Eu faço muito Com os meus familiares Que o papai me deu Cada buril maravilhoso E aí você entra em prece É impressionante Como o outro vai Parece que ele vai murchando Assim Daqui a pouco Está sentado Do teu lado Conversando Mas Se a pessoa Vem com os sete Daqui E tu deixa Colar mais sete Em ti Dá 14 Dá 14 A confusão é feia Então quem de nós Nesse momento De desajuste Lembramos da oração Porque a pessoa Não está bem Pode estar Inclusive envolvida Por espíritos E a tua oração Feita realmente Com fé Com esperança Com amor Auxilia nesse momento Agora o outro Vem com sete pedras Aí tu vai No mesmo nível Poxa Nós conhecemos O que eles Não conhecem E eu vou agir Como se eu também Não conhecesse Nós espíritas Temos informações Que ele não tem Então o dever Maior É meu De compreender O outro Aí você está Ouvindo o outro Mas tua cabeça Está em oração Mas se o outro Berra E tu vibra Jogando ácido Aí pega fogo Então olha aqui O estado de loucura Desse irmão Então tu imagina Você numa discussão Você vira-se a mesa Quebra Vai Pega o celular E revolta Tá caro Então temos que cuidar Da nossa saúde mental E o outro movimento Que nós temos que entender É que Esse aqui Já está comprovado A patologia Realmente Esquizofrenia Temos em graus Maiores e menores A gente vê muito isso No trânsito No trânsito Uma vez Eu estava vindo Constantino Neri Então eu tinha que entrar No aeroclube Então ali você dá a seta E vai emprenhando Devagarzinho Como diz a minha irmã Vai emprenhando Vai emprenhando Sei o que é emprenhar Mas ela diz Vai emprenhando E eu vou descendo Devagar O bom senso Diz Porque de um teste Ele está ali Pare Só está dizendo Foi um triangulinho Dei a ver Mas vá Você não pode parar O trânsito todo Passou um cidadão É porque não deu tempo De pegar o celular Para não tirar foto O homem virou assim Eu com os vidros fechados Não deu para me entender Os absurdos Que aquela criatura falou Mas o olhar A expressão facial O movimento Que a criatura fez Tu olha É de um esquizofrênico Eu disse Meu Deus Olha como esse homem Está adoecido Só porque Eu estava tentando Fazer esse movimento A pessoa se irrita Porque deu a vez Porque alguém Entrou na frente É essa a condição Da humanidade E olha gente Trânsito É um bom sinalizador Da nossa saúde mental Quer ver a saúde mental Se observe no trânsito Se tu é daquele Que vai narrando o trânsito Tu viu o fulano? Tu viu o fulano? Tu viu o fulano? Viu aquele carro fecho? Olha isso aí Já fez isso aí Nós temos que vigiar A nossa saúde mental Eu digo que tem Um médium esquizofrênico também O médium esquizofrênico É ótimo Ele chega Estou sentindo Uma vibração Não muito boa Está ficando esquizofrênico mesmo Começa a ver tudo Em todo lugar que não existe O Raul Teixeira Que comenta Que ele foi para um trabalho Ele soube de um trabalho mediúnico Que terminou o trabalho Com a polícia Porque quem achava Que era médium Não era médium Era esquizofrênico E a moça surtou No trabalho do momento Da reunião mediúnica Ela foi em cima do dirigente Na garganta Queria matar Quem olhasse Está em transe Está no processo Não era esquizofrenia mesmo Era esquizofrenia comprovada Meus irmãos Então nosso estudo de hoje Nos convida A saúde mental Tia Como fazer isso? Lembra sempre disso Gente Nós não iremos Internalizar nada Sem a vivência Então poxa Partindo desse estudo de hoje Eu vou prestar atenção Nas coisas mais simples Que eu faço Consciente Se eu for tomar um banho Toma um banho Sente a esponja No teu corpo Faça a massagem No teu couro cabinudo A tua mente vai fugir Tu traz ela de volta Despresta atenção Isso é uma forma de aquietar Aquietar a mente Aquietar a mente É repousar O fato de você estar deitado Nem sempre você está repousando Você só consegue repousar Quando a mente repousa E para isso Eu tenho que aprender A reeducá-la Nós temos que fazer Esse movimento de volta Então se eu estou dirigindo Presta atenção Aonde você está passando No que você está fazendo Se está banhando Se está se alimentando Gente, às vezes Você come com o celular do lado Isso é péssimo Ou então em frente à televisão Então faça Isso é exercício São essas coisas simples Você está caminhando Caminha Você está fazendo alimentação Participe daquele momento da cozinha Seja o que você estiver fazendo Esteja presente Esse exercício simples Me ajuda a manter a mente tranquila Se você está Conversando com alguém E escuta Quando nós estamos conversando A gente percebe Às vezes você faz a pergunta A pessoa não responde Porque não te ouviu Ela responde o que ela estava pensando Eu disse Não foi isso que eu te perguntei Eu vou refazer a pergunta Ou então às vezes você está falando E você percebe Que aquela alma Não está te ouvindo Ela já está entrando No outro problema Que ela quer falar Sem ter ouvido A resposta do primeiro Então nós somos muito ansiosos E devemos diminuir Essa ansiedade Entendeu Essa é Nos concentrarmos realmente Às vezes a própria oração Você está orando E você Não é que eu parei Deixa eu voltar de novo Vai com Você vai Volta Você se perde Aí tu vai dizer Que é o obsessor Não é o obsessor É falta de silêncio mental Vou fazer agora Uma oração final Presta atenção Quantas vezes você vai fugir Ah tia Eu não quero fugir Então repita mentalmente Tudo o que eu vou falar Isso é oração coletiva Você acompanha psiquicamente Então a probabilidade De você fugir É muito pouca Porque você está direcionando Então o pensamento Ele só quer ser direcionado E quem dá essa direção É a alma que nós somos Se você conseguir trabalhar O dia inteiro Fazendo esse movimento De saúde mental Tu chega à noite Mas tu não chega estressado Tu pode ter um leve cansaço físico Mas não um cansaço mental Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus então Divino amigo Jesus Amor de nossa vida Queridos amigos espirituais Aqui presentes Que coordenam Inspiram Todo esse trabalho Todos nós nos sentimos Todos nós nos sentimos Na condição de um estudante Sentados em uma sala Aprendendo a alfabetização Da espiritualidade Aprendendo a alfabetização Do amor Aprendendo a alfabetização Do comportamento Para um dia Amor de nossa vida Podermos chegar A fase adulta Do sentimento Do amor Do respeito Da colaboração Mas enquanto isso Senhor Ajuda-nos na alfabetização Ajuda-nos a lembrarmos De tudo aquilo Que estudamos Aqui nessa sala No nosso dia a dia Porque todas essas missões É o melhor Para cada um de nós É o caminho Que nos liberta É o caminho Que nos traz Pai de consciência Muito obrigada Jesus amado Amor de nossa vida E muito obrigada A todos vocês Amigos espirituais Que as bênçãos Possam cair Sobre esse nosso país Tão necessitado Da tua proteção E do teu amor Muito obrigada Amor querido